Fala galera, tudo bem com vocês? Atleta Edgar Souza para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Espera aí que está passando um helicóptero aqui com um discurso de ódio, deixa ele passar aí. Nossa, está tremendo a janela. Voltando pessoal, atleta Edgar Souza aqui para mais um vídeo para o nosso canal. E vamos voltar para aquele tema tão gostoso que é a política de Itatiaia. E vamos fazer uma análise do parlamentar Vander. Então eu peço que você fique até o final do vídeo, porque nós vamos fazer uma análise dos projetos de lei dele. E dos requerimentos, levando em conta que devido ao sucesso do vídeo anterior que eu fiz sobre o ranking dos políticos. Isso mesmo, se você não viu ainda, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o ranking dos políticos baseado nas suas atividades parlamentares aqui de Itatiaia. Eu coloquei três critérios para fazer esse ranking. Meio ponto para cada indicação, três pontos para cada projeto de lei e cinco pontos para cada requerimento. Então se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar o link aí. E o Vander ficou com um honroso quarto lugar. Até eu fiquei surpreendido, de todos os nomes foi o que eu fiquei mais surpreendido. Não tinha parado para analisar essa produtividade do Vander. Então por isso que nós fazemos esse quadro aqui para ver agora um pouquinho mais no fundo se realmente esse trabalho todo está tendo alguma efetividade no nosso dia a dia aí na cidade. Então sem mais delongas, eu vou tentar fazer uma vinheta aqui. Se não tiver vinheta, está tudo certo também. Fica até o final do vídeo. E vamos ver se o Vander é só fachado ou realmente está trabalhando. Bora! Por que esse nome é Café na Graal? O nome desse quadro é Café na Graal. Por que todo mundo sabe aí, se você não sabe, vai ficar sabendo agora aqui, que quando chega em época de eleição aqui em Tatiaia, os políticos tradicionalmente têm o costume de se reunir na Graal de Tatiaia. E ali rola aquele cafezinho e dali sabe-se lá o que acontece ali naquelas negociatas. Embora muitos deles tenham mudado para acesso oeste, ou até mesmo ali para a entrada da cidade, para ser mais visto, como é desde os tempos dos primórdios da civilização, das autoridades se encontrar às portas da cidade. Estão fazendo isso aqui também, se encontrando ali naquela padaria que fica ali, no início do centro ali, então ali também rola um cafezinho ali à vista de todos. Bom, por isso o nome é Café na Graal, e quando eu faço essa análise do mandato deles, eu estou me baseando nas informações todas tiradas do seu próprio gabinete, que está lá no portal de transparência da Câmara. Então, sem mais delongas, vamos conhecer mais um pouquinho aí do mandato do vereador Vander. Bom, essa análise aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou partir do princípio dos seus projetos de lei, que é algo que realmente pode vir a fazer diferença no nosso dia a dia. Agora, se for um projeto bosta, com certeza não vai fazer diferença nenhuma, e tem muitos projetos que, não do Vander, mas ao todo como geral, que são muitos projetos que não têm efetividade nenhuma, é só para encher linguiça. Inclusive, se um dia eu fosse vereador, eu ia revogar uma porrada de lei aí nesse parlamento aí. Eu ia fazer um projeto de revogação de leis, leis inúteis principalmente. Então, mas sem partidarismo aqui, como eu já elogiei, o Vander teve um quarto lugar naquele ranking que eu fiz, fez 116 pontos, foi um dos poucos que ultrapassaram a marca de 100 pontos, o Vander foi um desses. Então, vamos dar uma olhadinha nos seus... Antes de falar dos projetos de lei, eu percebi que o Vander, que é o que dá mais ponto no meu ranking aos requerimentos. Eu acredito que a principal atribuição do vereador é a fiscalização do Executivo. E eu reparei que o Vander tem um número elevado, é um dos que mais fez requerimento, porém eu observei uma coisa que é o quê? Eles ganharam a eleição em 2020 e assumiram a função em 2021. E o Vander só tinha dois requerimentos em 2021. E aí, depois que o governo mudou, aí passou a fiscalizar. E eu não estou falando isso como uma crítica, porque que bom, antes tarde do que nunca. Mas é um pouco de coincidência. Ele tinha só dois requerimentos, quando o governo fazia parte desse apoio ao governo. Mudou o governo, passou a fiscalizar. E que bom. Por isso a importância da oposição em Tatiaia. Em Tatiaia, em qualquer prefeitura, tem que ter essa questão de oposição. Porque é onde a unanimidade pode ter certeza que lá tem corrupção. Então, com a entrada na nova gestão do Irineu Nogueira, forçou os políticos terem que trabalhar mais, os políticos do Legislativo. Isso eu incluo todos eles, principalmente o que eram de situação que agora se tornou oposição, obrigam eles a fiscalizar mais, participar mais do dia a dia. E nós estamos aqui como comentaristas, digamos assim, fiscal do povo, para dar uma olhadinha nesses mandatos aí e ver se tem valido a pena. Bom, então eu não vou dar muita vazão nesse vídeo para os requerimentos do Vander, por conta disso que eu falei. Não tinha e agora tem. E que bom que tem com isso. Parabéns. Agora vamos aos projetos de lei. O primeiro projeto de lei aqui do Vander, que ele tem cinco ao total, fala aqui, estou tirando a informação do próprio gabinete, nada aqui é inventado. A emenda diz, regulamenta a idade da pessoa idosa no município de Itatiaia e da outras providências. A Câmara Municipal de Itatiaia decreta que será considerado idoso no município de Itatiaia todo aquele que tiver idade igual ou superior a 60 anos de idade. A justificativa do Vander é, penso que quem não respeita os idosos não respeita o futuro e vim para representar essa classe desfavorecida. e é um direito deles e temos que fazer com que o município exerça esse direito. Eles trabalham muito e merecem retorno à população. Bom, essa lei aqui é interessante, então o que aconteceria na prática? A contar da sanção dessa lei, os idosos, por exemplo, que perante a lei é considerada a partir dos 65 anos, aqui em Itatiaia é 60 anos. E com isso daria gratuidade, por exemplo, ao transporte público municipal dentro de Itatiaia. Agora, eu não sei se essa lei foi sancionada. Se foi sancionada, sim. Trouxe benefícios direto para essas pessoas dentro do município, tendo todas as vantagens conquistadas, adquiridas por um idoso que chega ali na melhor idade, que é na sua velhice, ele passa a ter, por exemplo, ele tem uma fila preferencial, tem direito de andar, ir e vir de forma gratuita no transporte público. Então, eu achei muito bacana essa lei, só que eu preciso achar na rua agora alguém com 60 anos se realmente isso acontece, se eles têm essa gratuidade, esses benefícios da melhor idade. Bom, se isso realmente aconteceu, bola dentro. Agora, se essa lei não foi aprovada, por que não foi? Ou se é só um gogó, um marketing aqui do Vander. Mas, a princípio, excelente, Vander. Um projeto de lei, o segundo projeto de lei dele aqui diz, assegura direitos aos proprietários de animais de pequeno porte e de cães guia no transporte rodoviário municipal. Lei 10 de junho de 2021, a justificativa do Vander é, o vereador vem apresentar para deliberação plenária o presente projeto de lei visando facilitar o atendimento dos animais de tutores de baixa renda, tanto para atendimento clínico, quanto para esterilizações, assim como, no caso de cães guias, endossar e ratificar as leis existentes na esfera federal e estadual, que permitem este inestimável trabalho por parte dos cães guias aos deficientes visuais. Ou seja, qualquer pessoa, segundo essa lei aqui dentro de Itatiaia, pode circular com um animal de pequeno porte dentro do ônibus, visando aí facilitar a saúde desse animal, ou se for num caso de deficiência física, um cão guia. É, legal, legal essa lei também. Realmente tem que botar uma lei dessa, porque senão, imagine, todo mundo colocar animal dentro do ônibus fica difícil. Então, uma lei interessante não gerar gastos aí, e é tolerável, sim, um animal de pequeno porte dentro do ônibus. Então, uma lei interessante e razoável. A terceira lei aqui, que está atribuída para o Vander, mas aqui também tem como um dos autores o Christian, porém está aqui na aba do Vander, que é uma típica lei que eu chamo que é para encher linguiça, porém eu reconheço também que é interessante. Mas, assim, não muda em nada a nossa vida, que é o quê? O vereador, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, submete a apreciação da Câmara Municipal à seguinte preposição, proposição, dispõe sobre denominação de logradouro público, ou seja, nomear a rua. Então, segundo o gabinete aí do Vander, junto com o Christian, eles nomeiam a Rua 8, lá no Meriza, o Jardim da Tiaia, aquela rua passa a ser chamada de Jauma Barbosa da Silva, que foi aí uma pessoa que contribuiu, e aí eu não estou entrando aqui nos méritos de que forma que contribuiu, se foi de forma positiva ou não nos seus mandatos como vereador, mas eu sei que de Jauma foi vereador Quinta Tiaia, e aí tem aqui um discurso de homenagem a ele, e eu acho honroso para a família ter, eu sentiria honra de ter, por exemplo, o nome de um familiar meu, o nome de uma rua, porém isso aqui não interfere em nada, mas é atribuição do vereador, então está aqui, é a Rua 8 no Meriza, chama de Jauma Barbosa, e eu que gostaria, se tiver alguém aí que mora na Rua 8, escrever aí nos comentários, se realmente tem uma plaquinha lá com esse nome na rua, ou se é só a Lei Gogó, e que eu estou com dificuldade de achar se esses projetos de lei dos vereadores estão sendo sancionados pela caneta do prefeito, e se não estão, por que não estão? Pessoal, e lembrando também que a ideia desse quadro também é ir nas secretarias, a gente vai fazer uma análise dos secretários, deixar bem claro aqui no vídeo, mas vamos tocar no ranking aí dos vereadores, primeiro concluir uma coisa, depois nós vamos para a outra, vamos para o quarto projeto de lei do Vanderlei. Lei de 14 de março de 2022, projeto de lei número 34C, em Menta diz, institui o selo Empresa Inclusiva de Reconhecimento às Iniciativas Empresariais que favoreçam a integração das pessoas com deficiência. A justificativa do Vanderlei, o presente projeto de lei visa incentivar as empresas privadas a apoiarem através do presente projeto de lei incentivos voltados para as pessoas com deficiência física. Face ao exposto, peço aos meus nobres para aprovação do projeto de lei. Interessante, então isso aqui estimula a iniciativa privada a ter um selo Empresa Inclusiva, são aquelas empresas que de alguma forma beneficiam esse grupo que é tão desfavorecido por conta das suas limitações físicas, enfim. Então, interessante, legal, achei bacana, então toda empresa aí que favorecer de alguma forma os deficientes físicos vai ter aí esse selo. Bom, então nós vimos aí que o Vander tem um projeto de lei voltado para melhoridade, com benefício de reduzir dos 65 anos para 60, considerado a partir dos 60 como idoso e desfrutando os benefícios que uma pessoa de 65 anos teria. Legal. O segundo, é de a garantia da pessoa, qualquer pessoa poder andar com um animal de pequeno porte de até 10 quilos dentro do ônibus, melhorando a sua mobilização e com isso a saúde dos animais. Legal também essa lei. A terceira lei que eu citei aqui é aquele da nome da Rua 8 no Meriza, para a Rua Djalma Barbosa. A quarta lei fala aqui sobre o que mesmo? Do selo que as empresas que tiver alguma ação inclusiva vai ter, vai ganhar da Câmara Municipal. Legal também. E a quinta aqui, lei dele, que é do dia 31 de agosto de 2021, a lei número 064C diz que dispõe sobre o programa Remédio em Casa e da Outras Providências. Basicamente, esse programa aqui diz que se as pessoas tiverem alguma dificuldade de buscar o remédio nas farmácias, no hospital, na farmácia municipal, a lei diz que seria entregue em casa. Está aqui no artigo 1º, fica autorizada a instituição do programa Remédio em Casa Municipal de Itatiaia com o objetivo de encaminhar diretamente a residência das pessoas idosas com deficiência ou mobilidade reduzida das pessoas portadoras de doenças crônicas, usuários da rede municipal de saúde, os remédios de uso contínuo que lhes foram atribuídos em tratamento regular. Ou seja, a pessoa precisa estar nessa situação, comprovadamente que não consegue buscar o remédio e eles trariam em casa. Bom, nós sabemos que aqui em Itatiaia nem remédio tem, mesmo entrando um novo governo agora, a principal reclamação que eu vejo nas redes sociais é a falta de medicação, parece que eles estão atuando nisso, também mais pra frente eu vou estar entrando nessa questão, mas a ideia é boa, porém cadê o Vander fiscalizando os remédios no hospital? Então é necessário também, Vander, que melhore essa questão de chegar junto lá na fiscalização dos remédios, se estão chegando, se não estão chegando, se não estão chegando, por que não estão chegando, então nem sei se essa ideia aqui é de autoria sua do remédio em casa, mas se for bacana a iniciativa, mas nós sabemos que nem remédio tem. Então tá aqui, fizemos uma análise dos cinco projetos de leis que tem disponível aqui na aba no portal de transparência da Câmara Municipal de Itatiaia e do vereador Vander, e assim nós vamos fazer de vereador por vereador. Esse aqui foi o Café na Graal com Vander, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente vai seguir. Já fiz o episódio 1 com o vereador Christian, vou deixar aqui na descrição o link, com o vereador Bruno Diniz, e agora com o vereador Vander, e assim nós vamos ir até chegar no 12º. E se você não assistiu o vídeo do ranking dos vereadores da Câmara Municipal de Itatiaia, eu peço que você assista, o link tá aqui também. E é isso, galera, até mais, espero que tenham gostado desse conteúdo, deixem nos comentários sugestão, porque eu também vou nas secretarias pra ver como é que anda o Poder Executivo. E é isso aí, galera, vamos que vamos, e tamo junto. Um abraço, tchau, tchau.